São Lourenço do Oeste confirmou as três candidaturas para o Executivo. Agostinho Menegate, do PP, Partido Progressistas, busca a reeleição, tendo como seu vice-prefeito Adirley Santiano, do PL, Partido Liberal. A coligação ainda conta com a União Brasil. Disputa o cargo de prefeito de São Lourenço do Oeste, Renan Federigo, do MDB. Sua vice é Louricide Oliveira, do PSD, Partido Social Democrático. Compõe ainda a coligação Os Republicanos, Podemos e PSDB. E fechando os candidatos a prefeitos e vices em São Lourenço do Oeste, temos a confirmação da candidatura de Silvian Hentz. Ele é do PT, Partido dos Trabalhadores. Sua vice do mesmo partido é a professora Juca. Estão na coligação os partidos da Federação Brasil da Esperança, IPC do B e PV, o Partido Verde. Busca uma cadeira no Poder Legislativo Lourenciano, 62 candidatos.